E aí turma, estou aqui com o Miguel. A gente está aqui no Lisboa Comedy Club. O Miguel é um comediante aqui de Portugal. E é um cara que fez um curso comigo já na pandemia, né? Foi na pandemia, 2020. E ele está indo muito bem, ele tem as noites dele, está produzindo as coisas dele. Já apresentou aqui várias vezes, né? Já. Sou de Leiria, Leiria é 150km de Lisboa. E no início, para começar, o Lisboa Comedy Club deu-me espaço para atuar com mais regularidade. Estive durante um mês e meio a fazer três vezes por semana aqui. E foi assim que cresci, com investimento pessoal, cobrir as despesas, para um gajo ver de Leiria para aqui, atuar, fazer um espetáculo, sete minutinhos de cada vez. É assim que se começa. Voltar para a Leiria. E depois, semana seguinte, repetir toda outra vez. Mas valeu a pena, agora um gajo dá para fazer isto de vida. E você ganhou também uma oportunidade, porque mandou-me bem no palco, né? Sim, correu-me bem. E as pessoas, tipo, aceitaram que, olha, para um gajo que está a começar agora, ele, se a fosse bem, as coisas correram bem, vamos lhe dar mais palco. Mas é isso, é trabalho. É um gajo que tem que trabalhar bem, as oportunidades vêm. Pois resta saber se estás preparado ou não para as oportunidades que te aparecem. Eu, graças a Deus, com o curso e com tudo, as coisas estavam mais ou menos alinhavadas. Cadu-me bem. Depois aqui, deu-me a experiência necessária para uma pessoa ganhar confiança, para poder começar a fazer na minha cidade e não ter que ter estas despesas todas de desblocação. E agora, pronto. Estamos na Marinha Grande, estamos em Leiria, estamos no entroncamento, estamos no Porto com a retina, temos uma noite em Aveiro, temos uma noite em Guimarães. Que legal, né? Vamos tentar. E hoje você vive disso? Eu vivo disto, sim. Você largou outra vida para se prostituir mesmo? Para me prostituir por gargalhada. Pronto, é isso. Você trabalhava com o que? Eu trabalhava numa empresa de construção civil. Caralho. Fazia logística de construção civil. E quando que você falou, não, é isso, comédia, está pagando, eu vou nessa? Olha, posso dizer que eu decidi desistir em Dezembro de 2019, Janeiro de 2020 foi o meu último mês de trabalho, Fevereiro correu bueda bem, e depois em Março, pandemia, todos para casa. E aí repensei se não teria sido muito estúpido da minha parte. Mas, pá, mas é trabalhar. E um gajo foi fazendo salas com um terço de capacidade, depois passou para um meio de capacidade, depois, finalmente, lá se começou, toda a gente tem que usar máscara e gel e não sei o quê, mas já dava para ter os teatros cheios, as salas cheias, os barros com a locação completa, e daí para a frente foi sempre a construir, foi fazendo as coisas. Máximo. Parabéns, mano. Mostra o clube para nós. Vamos entrar lá. Máximo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri